Boa noite galera, forte abraço a todos Forte abraço a todos aí, Carlinho Burcá Palme do momento, tá sendo o Rodoanel, tudo parado agora É, sexta-feira a prova Agora são exatamente, faltando seis minutos pras oito da noite aí Rodoanel aqui em Budazard, aqui em sentido São Paulo aqui Sentido Osasco né Tudo parado, tudo parado, não sei o que aconteceu aí Pedi informação no rádio aí, não passaram ainda Da rede pra frente, lá tá abandonado? Aí ó, da rede pra frente Da rede pra frente, tudo abandonado aí ó Vamos entender, tiver até a castela de jeito aí tá lascado Ai, 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 pura puxa hein Aí devagaronta aí, carregamento ali do gesso ali pro lado Marginoppa aí Cheguei ontem ali na bachada ali pra descarregar Descarreguei ontem, ontem à noite Ontem à noite mesmo marguei ali na Coutibrais ali no carregamento do gesso E liberou hoje, liberou hoje, liberou hoje mais ou menos umas 10 horas da manhã Liberou pra carregar Porém tava úmido ainda, fizeram análise lá e tava esperando Esperando análise lá pra poder fazer o carregamento lá Mas, graças a Deus deu tudo certo aí Vamos correr bem aí Deus abençoa Bom, amanhã cedo tô no destino Martinópolis Carregamento da fazenda lá na Fazenda Sassá Pessoal lá que fornece cana pra usina Atena lá Fazendeiro planta cana e fornece ali pra usina Tá complicado hein Complicado Uma paração do caramba aí Pelo passar no rádio aqui A regra me tem curta, tranquilo Deve ser algum acidentinho pra frente aí Alguma coisa aconteceu aí, sei lá Comecinho da noite aí É horário de pica, é muito movimento né É complicado Mas vamos que vamos Vamos ver lá pra frente lá Se tiver alguma coisa lá Algum acidente, alguma coisinha lá Vamos ver De repente é só Só fluxo mesmo de De caminhões e carro aí pra Pra tá Essa lentidão toda aí Ó galera chegando aqui na Tá passando em cima da regra Isso aqui Chegando na regra que tem curta Graças a Deus aí Começou a fluir Aí tava muito parado ali pra trás ali Uma hora mais ou menos ali Puxando fila Chegando aqui na regra que tem curta Já começou já A clarear mais A andar mais o trânsito aí Complicado Já tava parado lá pra trás Quebrado no meio da No meio da pista aí Parado O trânsito tava bem lento aí Mas graças a Deus Começou ali A aliviar o trânsito aí Uma buchada Olha a regra que tem curta aí Passar em cima dela agora Regra que tem curta Sentido Curitiba ali ó Passando em cima da A regra agora O trânsito Nesse momento agora Bem Carregado Olha Nossa Ali tá tudo parado também Na regra que tem curta Olha lá como é que tá Minha sentido Curitiba Tudo parado Vamos que ir Devagarota aí Nós chegamos lá O importante é sair Sai fora aí Desse fluxo aqui né Aí ali pro lado de jandeira Ali já começa A melhorar ali Olha Que trânsito que tá aqui hein Tem que ter cautela aqui Andar meio devagarota aqui Parando direto A fila aqui Se empolgar aqui E andar bem aqui Precisa parar Você bate na traseira Aqui de outro Mas Vamos que vamos Aí galera Aqui o O trânsito aqui já melhorou Já fluiu mais A paradeira mais mesmo Tava ali Até a entrada de Curitiba ali E sai pra Curitiba Trocou o anel pra Curitiba Aí Já tá mais tranquilo Pode ver O trânsito melhorou pra caramba Graças a Deus Vamos que vamos né Mas beleza A joia pessoal Forte abraço a todos Fiquem com Deus Rapaz do céu Abençoa cada um de vocês aí Não esqueça de se inscrever no canal aí Dar um like E Ajudar a crescer aí Acionar o sininho aí Pra receber mais vídeos aí Entrando no túnel agora Rodando o anel A beleza Tá com Deus aí pessoal Vamos E aí Cochou E aí E aí E aí O que é isso?